Mais fácil, uma pergunta, uma questão. Nesta quarentena, você aguentou o relacionamento? Muita gente se separando. Tá fácil com aguentar o relacionamento? Vocês estão topzera no amor? Nossa, tá bom, porque a gente precisava desse tempo pra gente. A gente quase não tem tempo pra ficar junto, então eu tô aproveitando a quarentena pra namorar um pouco. Ó, que gostoso. É, mas enche o saco, viu, Nicole? Dura. Daqui a pouco vai encher o saco. Você casou. Ou esvazia, né? Ou esvazia. Não, 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 não dá. Ou esvazia. Ou foi uma boa piada. Ou enche ou esvazia. Ou enche ou esvazia o saco. Não, enjoa, enjoa. Mas enjoa de um jeito. Enjoa. Você sabe que o casamento, o casamento é o túmulo da diversão. Quando você quiser... Como assim? Pessoal que tá pensando em casar, vai no cemitério, antes de casar. Senta, olha um túmulo. Aquilo é o casamento. Pra se divertir. Ai, é mesmo. Enjoa. Você vai enjoar, é uma questão de tempo. Mas ele é bonitão. Parece Superman, ó. É, parece o Superman. O Emílio tem que passar a receita pra gente. O casamento do Emílio faz tantos anos. Ah, tá uma loucura. É bonita no Facebook. Puta, tá lindo no Facebook. No Instagram. No Instagram tá legal. Permuta de azeite.